Eu tô com meio pouca gasolina, não sei se dá pra ver, ó Ah, galera, um dia não chega lá, graças a Deus, né Eu tô comprando aí, quem sabe, né, um dia aí meus vídeos vão estourar Fazendo esse vlog de carro que eu sei que vocês gostam O pessoal curte muito Cabeça, cara Tô viajando Tô viajando, eu ia entrar no posto, galera Eu ia entrar no posto, mas nem no posto eu vou, galera Tô viajando É outro lugar que eu vou Ah, é Acontece Eu tô indo aqui, ó Vou pegar uns papelão Papelão dá dinheiro, galera E aí